Você é formado em educação física? A minha primeira faculdade foi química. Química. Foi a minha primeira profissão. A profissão que eu escolhi através do meu pai. Eu fiz técnica em química. Eu consegui me profissionalizar muito cedo. E a minha profissionalização, ela veio de uma necessidade de sair de uma situação muito difícil. Que era a situação de miséria ali que meus pais tinham. Meu pai tinha uma situação muito difícil. Acho que miséria é uma palavra muito difícil. Era uma situação de profunda dificuldade porque teve um momento na nossa vida que a gente recebia cesta básica pra sobreviver. Então vamos voltar lá atrás, então. Aí eu comecei a fazer um curso técnico. Você, então, não veio de um berço de ouro? Não, não, não. Todo mundo sabe, na minha história na internet, eu já fiz muitos podcasts, já contei muitas vezes. Eu sou filho de um aposentado com uma mãe empregada doméstica. Meu pai foi aposentado com um salário mínimo na época, que era o equivalente hoje a uns 700 reais, na década de 80. E minha mãe teve que ir pra rua trabalhar com uma empregada doméstica. E foi ali que eu comecei a entender que o meu caminho era lutar pra ter uma vida melhor. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, desde garoto. Você não tinha o pensamento de esperar alguém te dar o apoio? Você tem que ir atrás? É, até porque ninguém me dá... Não, exato. Então, se alguém me desse, eu ia ficar feliz pra caramba. Porque quando você tá numa situação muito difícil como eu tinha, tudo que você quer é uma ajuda, né? É alguém chegar pra você e por exemplo, vou te arrumar uma vaga no Senai pra você. Pô, que legal. Meu sonho era fazer Senai quando eu tava no primeiro grau. Só que eu tinha que trabalhar. Então, o Senai, entendeu? Ele toma um tempo de você. Você estuda e no final do dia você tem que ir pra escola. Então, eu não podia fazer Senai. Então, qual era a minha chance? Minha chance era passar num curso técnico ou profissionalizante. E eu estudei muito pra passar nesse curso técnico e passei. Então, com 14 anos de idade, eu já fazia curso técnico. E isso pra mim foi muito bom, porque logo cedo eu consegui um bom emprego. Deixei de ser office boy, virei auxiliar de laboratório e comecei a empreender ali. Então, minha primeira faculdade foi química. Quando eu me tornei sócio, dono da empresa que eu era funcionário, eu me vi na necessidade de entender um pouco sobre gestão. Entender um pouco sobre pessoas. Eu já tinha 30 anos. Eu olhei e falei assim, cara, com uma faculdade que é lógica, vai ser difícil gerir pessoas. Porque eu vim de uma faculdade que um a um, um mais um, dão dois. E quando você tá gerindo pessoas, não é uma situação tão racional assim. As pessoas têm problemas, têm dias difíceis. Elas, às vezes, não estão motivadas. Às vezes, elas não estão inspiradas naquela empresa, naquele trabalho. Então, gerir pessoas vai muito além de entender uma lógica. Coloco dois funcionários aqui, eu dobro a produção. Coloco três, eu triplico. Não, às vezes não. Às vezes, eu coloco três funcionários numa linha de produção e a produtividade é a mesma de um. Porque eles não estão motivados, não estão inspirados. Ou, realmente, eu não tô conseguindo fazer a gestão correta. Então, eu fui fazer faculdade de administração de empresa. E como eu sempre fui um cara muito atento à parte de mercado, dentro da minha área, eu quis fazer faculdade de administração de empresa com ênfase em marketing. Pra estudar marketing. E, por último, eu fiz educação física. Educação física eu fiz pelas redes sociais. Porque eu sou um atleta de fisiculturismo, então treinei a vida inteira. Tenho uma bagagem de treino muito grande. Mas eu não tinha a formação. Não era justo. Então, eu fui atrás da formação pra poder ser uma pessoa graduada e tecnicamente adequada pra poder fazer vídeos no YouTube. e tecnicamente adequada pra poder fazer vídeos no YouTube.